Música Queridos filhos, a semente do mal se espalhará por toda parte. Mas vós podeis impedir a ação dos inimigos com a verdade ensinada por meu filho Jesus e proclamada por sua verdadeira igreja. Rezai. Buscai forças no Evangelho e na Eucaristia. Não permitais que os inimigos vençam. Vós sois importantes para a realização dos meus planos. Dai o melhor de vós e sereis recompensados generosamente. Eu sou a vossa mãe e vim do céu para ajudar-vos. Sede dóceis e escutai-me. Vós tendes liberdade, mas não permitais que a vossa liberdade vos afaste do caminho da salvação. Avante pelo caminho que vos apontei. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Nossa Senhora vem nos alertar que o mal está lançando suas sementes por toda parte, ou seja, dentro da igreja, na política, enfim, e por toda parte. Ela também nos lembra que devemos combater com a verdade, pois a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela também nos alerta para o uso que estamos fazendo da nossa liberdade. Ela deve nos levar à salvação eterna. Nos lembra ainda da importância de buscarmos forças no Evangelho e na Eucaristia. E por fim, e todos os que ajudarem a Mãe de Deus na realização dos seus planos serão recompensados.